O que é? O que é? O que é? O que é? Pessoal, gravação. Não, não, não dá pra... Isso aqui é que a gente tava ensaiando um sketch novo pra Agora é Tarde e aí eu tava... Não é, gente, tá? Todo mundo... Ei, eu gosto de reunir pessoas assim, o máximo possível na minha casa pra criar texto, criar roteiro, criar piada. Isso aqui é um ensaio que a gente... Puta que pariu. Eu vou trocar de roupa rapidinho. O importante é a gente exercer a criatividade. Eu acho que mais cabeças pensando é melhor. Tem gente que acha que é... Fala de cabeça de rola. Não. A gente marca uma reunião depois. Muito obrigado, roteiristas, atores. Gente, não tem sapato nenhum. Depois a gente vai... Bates e pernas. Bem-vindos ao Tempo Livre com Gustavo Mendes. Agora eu quero mostrar pra vocês um pouco dos meus vizinhos. Eneida, Neidoca. Isso aqui é o pessoal... O pessoal sorriso aqui, ó. O pessoal da Band tá gravando um dia na minha vida. Essa daqui é a dona. Minha vizinha tudo bem... Dona. Ela é tímida. Gustavo. Acabou a ração do rosto. Que? Eu tenho que limpar tudinho porque você faz essas cagadas. Porra, o negócio da cerveja aqui. Que merda. Esse cachorro não faz nada. Não bota um ovo. Não protege a casa. Fica com essa cara de retardado mental. Me dá a patinha. Não dá a patinha. Quer dizer, não faz nada. Só corta aí. Você fica parecendo que... Que é meu namorado. Que é meu marido. Que não tem um uniforme. Entendeu? Bota o uniforme direito. Me respeita. Pode. É pra falar o quê? Do Gustavo? Ele é insuportável. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Lava aqui. Lava ali. Usa a tarça. Oi. Maravilhoso. Ele faz tudo direitinho. É muito bom. Entendeu? Adoro. Me trata bem. É um amor de pessoa. Eu não sei o que eu faço da minha vida mais. Porque ele... Parece que eu não vou poder fazer a Dilma nesse período de eleição aí. De campanha. Eu não entendo muito bem dessas paradas. Então a gente acha que eu só sei fazer a Dilma. Não sei fazer várias outras coisas. Sem cantar. Amor, amor. Vem pra essa clássica se chamar que eu vou. Vem pra essa que eu chamar que eu vou. E dentro de você que eu faço forte o coração. Comigo poderoso. Quando eu me lembra... ... Aba... Abaixa o som porque ele tem que... Que é isso? Você pediu um uniforme. Está uniformizado. Já posso ser feito. Acho que ele não gostou. Eu vou encerrando por aqui o meu tempo livre de hoje. Vou me trocar pra poder gravar. Bom, agora é tarde. É claro que eu vou fechar a porta do closet, senão vocês vão me ver pelado e vai sair chato aí. Música 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 Tá de enroladura, ô? Gustavo Mendes, gente. Muito bom. Quero mandar um beijo pro Max, que trabalha com o Gustavo. Beijo, Max. Beijo, Max, pra você. Obrigado, Gustavito. Foi o tempo livre. Daqui a pouquinho a gente volta com o musical do Lucas. Fazendo som pra gente. Não sai daí. Não sai. countryanne. Não sai daí. Pela queira. Não sai daí. Pela queira. Marjugada. Morro. Seja integrante. Man instagram I suscríbete.